A noite, 23h59, o Ricardo Nunes faz licitação fraudulenta, esse é o MBL, meia-noite, vamos apoiar o Ricardo. Ué, se não é dinheiro, o quê? Ou foi por dinheiro ou foi pela moral, vocês perderam um ou outro. Ou foram comprados por dinheiro de prefeitura ou então venderam a moral, porque não faz sentido ver um negócio desse. Era melhor ficar caladinho pra ver a gente vencer na eleição, ficava menos feio. Na eleição de 22 mandaram votar naquele candidato lá que é o Nulo. Esses moleques é tudo covarde, esses moleques, eu chamo eles de moleque, eles são moleques. Você vê o tempo inteiro a conversa fiada desses pivete, é que eles, na hora da decisão, foram covardes e mandou votar Nulo. Quem é presidente Nulo, cacete! Eu ia até falar da questão dos candidatos, né? A gente sabe que o Kim Kataguiri tava, ele tava como candidato e desistiu. Ele nunca foi. Não, não, ele nunca foi. Ah, ele não foi, ele não... Não, isso era brand do MBL. Mas por que você acha que, porque deu uma polêmica, o pessoal tá falando, ah, o Kim, né, o que aconteceu pro Kim nem querer ir, tá, o MBL... Quem manda no partido dele aqui em São Paulo nunca validou ele pra ser candidato. Isso aí é uma discussão dele, porque ele é um deputado e ele quer, né... Ele queria usar o brand disso pra crescer, mas o partido nunca deu essa liberalidade pra ele. Isso aí é a conversa. Você teve algum problema com o Kim, com o MBL? Não, zero. Não, com o MBL é porque, tipo, à noite, 23h59. O Ricardo Nunes faz licitação fraudulenta. Isso é o MBL. Meia-noite, vamos apaiar o Ricardo. Ué, se não é dinheiro, o quê? Ou foi por dinheiro ou foi pela moral. Vocês perderam um ou outro. Ou foram comprados por dinheiro de prefeitura ou então venderam a moral, porque não faz sentido ver um negócio desse. Era melhor ficar caladinho pra ver a gente vencer na eleição. Ficava menos feio. Na eleição de 22, mandaram votar naquele candidato lá, o Nulo. Esses moleques é tudo covarde. Esses moleques. Eu chamo eles de moleques, eles são moleques. Você vê o tempo inteiro a conversa fiada desses pivetes. É que eles, na hora da decisão, foram covardes e mandou votar Nulo. Quem é presidente Nulo? Cacete. Aí agora, fala mal 23, 59. Meia-noite já. Bah, vamos votar na vaca, tá coquinha. Meu amigo, tem que ser homem e sustentar as coisas. Mostrou que é fraco, mostrou que é covarde, vai ser lembrado pra sempre pela covardia. E essa questão, você tem medo, ô Marçal? Você tá preocupado com essa questão? Porque assim, sempre aparece um problema. Ah, vão tirar o Pablo, ele não vai poder... Você tem medo de tirarem o seu... Tem medo de quê? Uma pessoa que não tem medo de nada, quem que para ela, meu Deus do céu? Tem medo de quê? De comunista? Tô nem aí, entra na fila aí, faz tudo pra prejudicar, que vai ser melhor. Faça mais rápido, se possível. Tá tendo algum... Já tá tendo algum boato, Pablo, de tirarem você? Todo dia, todo dia. Eu sonho deles, que eles não conseguem. Porque a mídia bate bastante em você, né? Eu tenho acompanhado algumas entrevistas e... Eu quero pedir pra todo mundo, todo militante que faz parte da imprensa, por favor, falem de mim, eu preciso de energia. A energia baixa ainda. Massacre. É, até a gente tava conversando ontem e você fala muito sobre essa questão da imprensa não fazer as perguntas certas, né, Pablo? Porque às vezes eles... Os repórteres não podem fazer, né, algumas perguntas. Eles podem fazer o que quiserem, eu respondo qualquer pergunta. E você fala muito sobre isso, né, dessa questão de manipulação. Por que você acha que a imprensa, o Pablo, faz isso? Por que você acha que eles não fazem determinadas perguntas? O que acontece com a imprensa que muitas vezes manipula? Enfim, a gente percebe isso nas entrevistas. É porque o caráter de um povo, ele é determinado pelo político que eles escolhem. Então, por exemplo, o Lula, que sempre foi improdutivo como pessoa e militante, o que ele fez quando ele virou presidente da república? Ele foi lá e fez quase 20 faculdades, foi mais de 18. O cara era analfabeto. Por que ele tá criando a instante de faculdade? Pra empregar o caráter dele no ensino. Então, o ensino superior hoje, a maior parte é militante. O governador Tarcísio, não é militar? Ele acabou de criar a escola de acordo com o caráter dele. Escola cívico-militar. Ele acha que tá faltando disciplina. Eu sou esportista, empreendedor e domino o cérebro. A escola vai ser desse jeito. Vai ter inteligência emocional, vai ter identidade esportiva e esse povo vai aprender a empreender. Se não quer empreender, eu te entendo. Não precisa empreender, mas você vai saber como é que faz. Ou seja, é tão importante a escolha. Agora, você imagina que escola que vai ser se o Boulos assumir. A escola do vamos fumar, vamos dar um teco, vamos... Que escola que é essa? A escola da vagabundagem. Vagabundando o dia todo, sei lá, como é que seria a escola do cara desse? Escola de militância, escola comunista. Essa escola que erotiza a criança. Uma escola de partido. A gente tem que ensinar a política na escola e não partidarização. A gente tem que tirar o partido de dentro da escola. A escola tem que ser sem partido. Os professores, muitos deles estão adoecidos com essas promessas. Eles criaram um sistema de militância absurdo. A gente precisa de gente produtiva e não de gente que fica inventando moda dentro da escola. É, as faculdades têm bastante... Aliás, as pessoas têm que também entender um pouco dessa questão de esquerda, direita, dos princípios, valores que nós comunicamos aqui e outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é isso. Elas não têm essa ideia e muitas vezes não sabem para que serve. O que faz um prefeito, o que faz um deputado, um governador. Pessoal, isso tem que ser ensinado nas escolas. E vocês têm que saber, sim, pesquisem. Porque tem muita gente que vota. Eu, outro dia, estava falando com uma psicóloga. Ela falou, ah, eu vou votar no Lula. Eu falei, tá, mas por quê? Ah, não sei, porque minha escola falou que era para votar. Minha diretoria lá falou que era para votar. Eu não estou falando aqui se você votou no Lula, enfim, quem você votou. Eu só acho que vocês têm que estudar. Você fez errado. Você apertou o 13, você cagou na unha. Você fez isso e a gente está ferrada. A Petrobras, ela estava fechando com um lucro multibilionário. Agora ela só fecha com prejuízo. A Petralhada voltou. Esse povo não sabe administrar a riqueza, não entende, não ama o povo. Vive contando firula na cabeça do nosso povo e o nosso povo cai nessa conversa. É igual aquela mulher que vive apanhando de um cara e aí essa mulher fica acreditando que esse cara vai mudar. Mete o pé nesse PT, gente. Esse povo já provou que não vai fazer. Essa esperança é terrível, é nojenta. Para de acreditar nesse povo. A gente precisa se libertar desses comunistas nesse país. Pelo amor de Deus, me ajuda. Sabe o que vai acontecer, Carol? Pode dar errado e as pessoas não votarem. Beleza. O que vai mudar na minha vida, você que me conhece? Vai continuar sendo... Você é um grande empre... Pabllo, você tem muita empresa, né? Poxa, mano. Vai mudar o que na minha vida? Eu vou ficar com uma tristeza. Sabe qual é a tristeza? Aquela de poderia ter virado o jogo para sempre no país. Meu povo deixou para depois. Porque é um povo procrastinador. Cara, se vocês me deram a chance de servir vocês... Até eu sei que não gostam de mim. Eu não estou aqui para te agradar. Eu não vim para agradar ninguém. Mas eu vou servir todo mundo. Eu vou amar você mesmo. Se você não merecer esse amor. Porque eu aprendi com alguém, que é meu mestre... Que eu tenho que amar as pessoas mesmo. Se elas não gostarem de mim. Eu vou amar do mesmo jeito. Mas nunca espere que eu vou agradar ninguém. Eu vou servir todo mundo. Então sim. Meu papo é reto. Eu não estou aqui fazendo gracinha. Eu não vou mudar meu discurso para agradar nenhuma pessoa. Eu vim para servir e eu sei como é que faz. Nós somos computadores de última geração com Windows 95 instalado. E eu vou reinstalar o Windows dessa cabeça sua. Vocês vão prosperar. Vocês vão entender o valor disso. Nós temos uma nação que é próspera. Mas o povo tem a mentalidade horrível. Seu corpo é o computador. A sua mentalidade. O seu sistema de crença é o sistema operacional. E a sua alma e a sua mente é o governo disso. É como usar esse computador. Você vai prosperar. Eu acredito. Escreve todo mundo assim. O brasileiro vai prosperar. Chegou a hora do brasileiro. Eu vou provar em São Paulo que se São Paulo funcionar na minha mão. E vai funcionar. Nós vamos mudar o país inteiro. Nós seremos... Vocês que gostam de xingar, por exemplo, aí. Responde para mim. Eu vou perguntar para você, Carol. Qual que é o propósito do povo brasileiro? Você sabe? Não. O propósito está perdido, eu acho, né? Porque infelizmente as pessoas estão... A partir de agora nós temos um propósito. É nos tornarmos a nação mais próspera da Terra até 2050. E São Paulo vai mostrar como é que faz. Aqui é o lugar mais complexo. Aqui funcionando, vocês aí do interior, de outras capitais, vocês são obrigados a aplicar o método. Vai funcionar. Agora nós temos... Escreve todo mundo assim. Agora temos um propósito. A gente não é uma nação de terceiro mundo. A nossa mentalidade que é de quinta. Você pega a nação que é de primeiro mundo, a mentalidade que é de quinta, você vai tirar a média da o quê? Terceiro mundo. Pega a terra mais rica do mundo e a mentalidade de quinta é igual carne. Já viu o povo falando assim? Essa carne é de segunda. Nunca. É o cozinheiro que é de quinta. Toda carne é iguaria. Você que não sabe fazer. Você que não sabe fazer buchada. Você que não sabe fazer língua. Você que não sabe fazer o rabo da vaca. Você que não sabe fazer mocotó. O que eu tenho com isso? Você que é um cozinheiro de quinta. E você tem que bater no peito e falar assim, chega de ser um brasileiro de quinta categoria. Chega de ser um brasileiro que fica caindo em conversa de maluco, de esquerdista. Cara, você tá aí mesmo? É de verdade que você tá falando? Me testa pra você ver. Me coloca pra você ver na política. O que eu vou fazer? Eu vou arrepiar todo mundo. Vai ficar todo mundo louco com esse negócio. Aí vai sair na mídia ali. Alguém tá me assistindo agora. Marçal é descontralado. Marçal é isso. Rapaz, eu não tenho um real de dinheiro público. Eu já não vou aparecer num programa eleitoral gratuito. Mas você quer saber o que eu vou fazer na hora? Quer saber ou não? Eu vou rodar ao vivo pra todo mundo que o perfil é exatamente pra vocês assistirem na hora do programa eleitoral gratuito. A pessoa vai assistir na hora que vai passar na TV, ela vai assistir no celular. Eu vou rodar simultaneamente em Instagram, Facebook, em tudo. O que eu tenho a ver com o horário eleitoral gratuito? Você vai ver o que vai acontecer, aonde a gente vai chegar. Deixa comigo, moço. Gostando ou não, deixa que eu faço. Põe na minha vez essa.